Talvez você tenha um testemunho que gostaria de partilhar com os irmãos ou com a igreja aquilo que Deus tem feito na tua vida. Talvez você esteja ali e gostaria de partilhar esta experiência com o Senhor. Amém? Glória a Deus! Tudo o que eu sou é fruto do teu amor por mim Tudo o que eu sou porque o teu amor me alcançou Senhor, grande és tu, és meu Deus Te exaltarei e louvarei o teu nome Tudo o que eu sou é fruto do teu amor por mim Tudo o que eu sou porque o teu amor me alcançou Senhor, grande és tu, és meu Deus Te exaltarei e louvarei o teu nome Porque tens feito maravilhas Executas teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros Com uma coluna de fogo tu me guia Meu Deus, és o Deus de excelência Deus todo poderoso Ele vai de wanna-se Deus That's true sweet God Deus dev ft Deus devsz Deus dev ôvarei o teu amor por mim Deus devio sean Deus deval Verse Deus devio sway Deus devalve digressos antigos, fiéis e verdadeiros Deus devalu favorei o teu amor por mim Seja o meu Deus, um Deus de excelência Aleluia Ele é um Deus de excelência, queridos irmãos Quem confia nele, nunca, nunca será abandonado Amém Porque tens feito maravilhas Executas teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros Com uma coluna de fogo Tu me guias, meu Deus, um Deus de excelência Porque tens feito maravilhas Executas teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros Com uma coluna de fogo Tu me guias, meu Deus, um Deus de excelência É Jardim Deus todo poderoso É Rafa Deus da cura É Jardim Deus de providência O meu Deus, um Deus de excelência É Jardim Deus todo poderoso É Rafa Deus de cura É Jardim Deus de providência Meu Deus, um Deus de excelência Ele é um socorro Bem presente na angústia Deus de excelência Ele é um pai Ele é um creme Deus de excelência A Ele eu ponho a minha confiança Deus de excelência Que não há mais outro Deus de excelência Deus de providência O meu Deus de excelência Ele é um poderoso Deus de excelência Ele é um poderoso Deus de excelência Deus é Celestia Deus é Celestia Deus é Celestia Deus é Celestia